Que espetáculo de mulher A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já vem conquistou Quando ela chega na balada A galera pira, a chumaça Avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa, tô bem delicarando Pra ela é tão fácil, vou logo avisando Agora ela provocou Olhou pra mim e piscou Vem desfilando só pra mim Joga o cabelo, me olha, sorri Eu acho que ela tá afim de mim A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já vem conquistou A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já vem conquistou Quando ela chega na balada A galera pira, a chumaça Avisa que ela chegou Avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa, tô bem delicarando Pra ela é tão fácil, vou logo avisando Agora ela provocou Agora ela provocou Olhou pra mim e piscou Vem desfilando só pra mim Joga o cabelo, me olha, sorri Eu acho que ela tá afim de mim Vai, vai, vai A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor E a palma da mão Vem que vem Vai, vai A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai A banda que o freitinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou A banda que o pretinho tá mal A sombra que a pressão baixou Que delícia que calou Você já me conquistou A banda que o pretinho tá mal A banda que o pretinho tá mal